Música Rodovia dos Bandeirantes Monumento às Bandeiras A homenagem à figura do bandeirante faz parte da paisagem e do imaginário dos paulistas Essa cidade, Santana de Parnaíba, teria sido fundada pelo bandeirante André Fernandes junto à Cachoeira de Parnaíba Esse casario, da época do Brasil-Colônia, foi tombado como patrimônio histórico E aqui fica a Casa de Anhanguera, nome pelo qual o bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva era conhecido Aqui ele provavelmente teria morado Mas afinal, quem foram os bandeirantes? Os bandeirantes foram sujeitos que, enfim, nasceram ou vieram para a Vila de São Paulo Que foi fundada em meados do século XVI E tiveram uma atuação no processo de colonização do Brasil Bastante controversa As bandeiras eram formadas pelos poucos portugueses que existiam no Planalto Muitos mamelucos Sei lá, 100, 200 E muitos índios 2 mil, 3 mil índios Então, com essa expedição Eles saíram para vários pontos Usaram o século XVII inteiro para vasculhar o Brasil de norte a sul No século XVI e XVII São Paulo era uma província distante do poder central Uma alternativa de participação dos paulistas na economia da colônia Era se vincular às fontes de riqueza daquela época Os engenhos produtores de açúcar e os metais preciosos Até porque aqui não se desenvolvia uma agricultura rentável Uma das atividades dos bandeirantes era liderar expedições de apresamento Eles eram contratados pelos senhores de engenho Para entrar no mato e aprisionar indígenas Que serviam de mão de obra escrava nos engenhos de açúcar Além disso, havia as bandeiras de metais preciosos Empreitadas para buscar metais como ouro e prata Quando eles partem em busca de ouro e pedras preciosas Eles vão se espalhar pelo continente sul-americano Agora, eles não estavam fazendo aquilo Porque eles queriam ampliar o território brasileiro Essa é a questão Eles estavam fazendo aquilo porque, no fundo Era algo que lhes permitiria ter uma condição econômica melhor No início das expedições de apresamento Os bandeirantes capturavam índios que moravam perto da vila de São Paulo À medida que precisavam de mais mão de obra escrava Para vender aos engenhos de açúcar do Nordeste Iam penetrando no sertão Em territórios cada vez mais distantes Os índios capturados eram levados em fila Amarrados em cordas ou correntes Eram vigiados pelos integrantes das bandeiras Equipados com armas de fogo Como arcabuzes e espingardas Quem se rebelava era morto A província do Paraguai A província do Rio da Prata A presença dos bandeirantes Ela é destruidora Quando os bandeirantes começam a atacar Essas povoações de índios, guaranis Eles chegam a trazer Os números vão As estimativas chegam a 100 mil índios Que são arrancados Literalmente de lá Porque eles vinham escravizados Vinham amarrados em correntes Então eles vasculharam tudo Durante 100 anos andaram pelo sertão Mas basicamente caçando índios Para o seu comércio aqui em São Paulo São Vicente E para trabalhar nas fazendas Que eles tinham aqui na região Os mais velhos, as crianças Aqueles que adoeciam eram abandonados Para morrerem no caminho Porque não seriam úteis para mão de obra Os bandeirantes também capturaram Milhares de índios nas missões Aldeias fundadas pelos padres jesuítas Que começaram a chegar ao Brasil em 1549 Enviados pela coroa portuguesa Para catequizar a população indígena Esse projeto era a prioridade para Portugal Era uma forma de evitar o avanço do protestantismo Que se difundia na Europa E também garantir que o território Se tornasse efetivamente uma colônia portuguesa Para que os indígenas compreendessem O ensinamento religioso E os costumes europeus Tinham que aprender a ler e escrever Os jesuítas construíram diversos aldeamentos Com oficinas, alojamentos e escolas Lá começaram a se comunicar com os índios Pelo Ñangatu Uma mistura de tupi português Que passou a ser o idioma falado Nas reduções jesuíticas Então foi feito pelos jesuítas Uma cartilha com essa língua E os bandeirantes eram bastante destros No domínio da língua geral Era através dela que eles comunicavam Com os índios do interior do território Mas quando os religiosos perceberam Que os portugueses estavam interessados Em escravizar os índios Eles reagiram e começaram a ensinar Técnicas agrícolas aos nativos Assim eles poderiam sobreviver Independentes e menos expostos à captura Mal sabiam os religiosos Que as missões se tornariam O alvo preferido dos bandeirantes O bandeirante Manuel Preto, por exemplo Atacou várias vezes a missão de Guairá Região a oeste de onde hoje é o Paraná Levando milhares de índios para o cativeiro E o bandeirante Raposo Tavares Ficou famoso pela violência Em sucessivos ataques A missões do sul e sudeste Totalmente destruídas por ele Havia sim um processo de dizimação Quando eles chegavam no Guairá Eram populações de quase um milhão de pessoas Que viviam ali de Guaranis e outras etnias Cem mil teriam vindo para cá O que aconteceu com as demais que não vieram? Foram aniquiladas Apesar da destruição das missões Os interesses da igreja prevaleceram A escravidão indígena foi proibida Ao menos para os índios convertidos Era o começo do tráfico de africanos escravizados Para os engenhos de açúcar E para a exploração de metais preciosos Mais de 4 milhões de negros Foram trazidos para cá Como escravos Entre os séculos XVI e XIX Uma questão bastante complexa é essa questão do trabalhador indígena O trabalhador índio e o trabalhador africano, negro É que o africano seria mais forte, mais apto ao trabalho e o índio menos Isso é um mito Isso é um mito que, na verdade, é um mito da época Que é construído pela política e pela mentalidade portuguesa E espanhola, é uma coisa ibérica Então há um debate teológico que vai fundamentar Se essas pessoas merecem ser escravizadas ou merecem ser livres Se merecem ser trazidas à cristandade Via conversão religiosa ou via cativeiro O tráfico negreiro explica a escravidão O interesse no tráfico, a lucratividade no tráfico Explica por que a escravidão africana foi adotada Financiados por senhores de engenho e donos de minas Os bandeirantes se voltaram para bandeiras de capturas de escravos foragidos Uma das incursões mais famosas foi a do bandeirante Domingos Jorge Velho Que após uma luta de mais de um ano Conseguiu destruir o maior núcleo de resistência dos escravos O Quilombo dos Palmares O Domingos Jorge Velho, ele matou o zumbi, matou todo mundo lá E se tornou grande herói conforme está na figura que o Belmonte colocou Então a ideologia do Belmonte e dos bandeiristas, dos historiadores Da primeira metade do século XX Ainda era a mesma ideologia dos próprios bandeirantes Matar índio, matar negro Para ele não era muito diferente E o Domingos Jorge Velho vai virar bandido? Então isso são coisas de época também Em cada época você tem uma ideologia que conduz à ação humana De uma forma ou de outra Os bandeirantes entraram em territórios desconhecidos E é comum se atribuir a eles A expansão dos limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas E foi como corajosos desbravadores que eles entraram para a história Mas há controvérsias Graças aos bandeirantes que saíram aqui de Santa Ana para a Naíba Povou todo esse sertão E conseguiu botar isso no Tratado de Tordesilhas Ao fim de 100 anos Aí eles descobriram o que? Ouro em Minas Gerais Ouro em Goiás Ouro em Cuiabá É isso que a maior parte das pessoas conhece a respeito dos bandeirantes Que eles foram os fundadores de grande parte do território Que eles foram os desbravadores Que as nossas fronteiras do Brasil hoje Que é tão amplo É um país de dimensões continentais Se deve aos portugueses Do ponto de vista histórico Você não acha nenhum elemento que fundamenta isso O bandeirante foi figura marcante na economia da colônia Do século XVI ao início do século XVIII Durante muito tempo após a proibição da escravidão indígena Não se falou mais nele Mas na virada do século XIX Esse personagem seria retomado Nessa época o contexto histórico e econômico era outro São Paulo deixava de ser um entreposto Para liderar a economia cafeira Foi quando a elite paulista Formada pelos cafeicultores Começou a buscar em seu passado Uma origem heróica Essa elite queria mudar a imagem Provinciana e caipira de São Paulo Era preciso justificar o seu poder econômico e político Na república recém-proclamada Foi o início de um longo processo de construção do mito bandeirante Homem corajoso Com espírito guerreiro e empreendedor Características que a elite paulista teria herdado desses antepassados Dentro desse processo de afirmação de São Paulo No Brasil Importava Construir um passado Que legitimasse historicamente Culturalmente A ação desses fazendeiros E que se viu como uma espécie de aristocracia Enfim, existia a ideia Dos paulistas dos 400 anos E quem eram os paulistas dos 400 anos? Eram aqueles que tinham no costado Lá atrás esses bandeirantes Você precisava também do ponto de vista do discurso Mostrar que esses homens teriam sido importantes Na configuração do Brasil de hoje Até porque você cola esse discurso Com o próprio discurso do século XX Que é São Paulo locomotiva da nação É nesse contexto que a elite paulista Luta para resgatar a hegemonia política de São Paulo Enfatizam o mito do bandeirante Na revolução de 32 A chamada revolução constitucionalista de 32 Ela foi muito importante Nesse processo de construção Do mito bandeirante Porque no fundo Apesar de não ser propriamente um movimento separatista Havia muito essa ideia De reafirmação De um lugar perdido de São Paulo No conjunto nacional Mas para construir um mito Não basta apenas erguer monumentos Jornais, revistas Comemorações cívicas Livros didáticos E currículos escolares Também tiveram um papel importante Nessa idealização do bandeirante São uma série de recriações De idealizações Na verdade Diz muito mais aos homens do presente Como que eles gostariam Que esses homens do passado fossem Então queriam que eles fossem Menos indígenas Menos rústicos Com mais traços europeus Inclusive se você pega as estátuas As representações Como o borba gato Vestidos Com botas E vestimentas Que não correspondem Ao que os documentos nos dizem A república Ela foi instituída Dentro de uma Ideologia positivista Que previa A educação cívica das massas E para que essa educação cívica Das massas Se constituísse Era preciso construir O panteão de heróis Que permitiriam Essa adoração cívica Em 1894 Diretores de jornais Intelectuais E políticos paulistas Criaram o Instituto Histórico E Geográfico De São Paulo Que publicou vários artigos Celebrando o bandeirismo Mas foi o historiador Afonso de Toné Quem recebeu o título De historiador das bandeiras Sua obra de maior destaque História Geral Das bandeiras paulistas Emprestou o significado Histórico e mítico Que a elite paulista Queria imprimir A memória do bandeirante Embora houvesse Vozes dissonantes Essas vozes não foram Tão propagandeadas Tão publicadas E tão conhecidas Como O mito bandeirante Que foi construído Então É muito fantasiosa A recriação E ela Infelizmente Se manteve Quando se fala De bandeirante O que mais se conhece É essa visão Romantizada Digamos assim Criar uma origem histórica Para São Paulo Foi tarefa Que continuou Até o início Do século XX Na pintura O trabalho De Benedito Calisto Foi fundamental Ele pintou O quadro De Domingo Jorge Velho Que hoje está No acervo Do Museu Paulista A autenticidade Dele Para fazer um retrato Do Domingo Jorge Velho É extremamente Ficcional Não tinha Uma descrição Que documento Que se prestaria Descrever As características Físicas Com tanto detalhe Então quando O Benedito Calisto Pinta O Domingo Jorge Velho O Toné Coloca no Museu Paulista A gente é obrigado A ver aquilo Eu só posso Atribuir isso A um exercício Tão maluco Quanto pensar Como é que era o futuro Como é que será o futuro Não tem fundamento Aquilo não é história Aquilo é uma construção Que procura marcar Uma leitura Da história Que valoriza Determinadas personagens Determinados momentos Em detrimento De outros E idealiza Essas ações E essas personagens O mito Do bandeirante Foi ensinado Nas escolas brasileiras Até os anos 70 Muitas pessoas Ainda acreditam Nessa imagem E nas contribuições Que os bandeirantes Teriam dado Para a colonização Do Brasil Mas o fato É que até hoje Continua o embate Entre os documentos Históricos E as obras Ficcionais Teriam sido Os bandeirantes Apenas escravizadores De índios e negros Ou desbravadores Do território nacional Ou ambos Tátios e negros TÁNOS Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto